E aí, rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quinta-feira, dia 27 de maio de 2021, dia da famosa atualização que tanto falaram aí pelas redes sociais, enfim. É, a Rockstar trouxe, tá galera, pelo menos hoje, ela trouxe aí algumas novas corridas, exatamente, tá? Pelo que foi dito por ela nas suas redes sociais, está previsto essa atualização maior, né? Digamos assim, no final do verão americano, exatamente por meados de final de maio e até a metade de junho, podemos dizer assim, ok? Então vamos aguardar, eu creio que não haverá muitas mudanças, tá? Dessa nova DLC que eles estão prometendo para o GTA V aqui da velha geração, né? Porque já chegou a nova, né? Enfim, vamos aguardar e ver o que acontece. Mas, depois dessa atualização de hoje, vários glitz ainda continuam funcionando. Principalmente este, que é da gente estar obtendo veículos grátis do amigo, qualquer veículo, tá? Então, estamos numa sessão de convite, eu e o amigo que vai estar me fornecendo o veículo, é simples e fácil. E o método que eu vou estar mostrando é o método da Van Speedo, tá? Para isso, a gente vai necessitar de ter uma boate. Qualquer boate da cidade de Los Santos vai dar certo, tá galera? Qualquer uma, não importa, tá? Pode ser aquela mais longe lá, que vai dar certo da mesma forma, ok? O que mais? Vamos precisar do nosso centro de operações móvel para estar pegando os veículos. E eu gosto de dizer que aqui no espaço 2, tá? A gente pode ter ou a oficina de armas, ou então um módulo vazio. Para que no espaço 3, dê para a gente adicionar o armazém pessoal de veículos, ok? Aqui dentro, pode... Na verdade, vocês vão deixar um veículo que vão estar perdendo, ok? O amigo, então, já está na sessão, tá galera? E uma dica super importante, olha só, peça ao seu amigo para deixar o perfil dele online, tá galera? Para que a gente possa visualizar quando a gente for procurar o amigo aqui. O que o amigo vai fazer? É simples, tá galera? Muito fácil. Bom, olha só, ele vai abrir o telefone, né? Vai puxar, seta para a esquerda. Vai vir aqui em atividades e vai colocar qualquer uma dessas atividades para jogar com amigos na sessão, tá? Feito isso, assim que tiver 1 barra 2, vai chegar a notificação no mapa para mim ali, em cima do mapa, no canto inferior esquerdo. Olha lá, chegou para mim ali, então eu abro o menu de interação, venho aqui em veículos e solicito a minha van Speedo. Se você não tiver, pegue com um amigo aí, tá galera? Mas, obviamente, para quem tem a van Speedo, né? Obviamente, quem tem a boate, já vem a van Speedo lá dentro grátis. O que a gente vai fazer agora? Agora, vamos posicionar a van Speedo aqui, tá galera? Ó, quase chegando ali no meio fio ali, ó. Aqui. Agora, a gente vai procurar aquele amigo que eu disse que precisava deixar com o perfil aberto, para a gente estar procurando aqui, ó, em jogando agora. Ok? Então, eu vou procurar o amigo aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Já achei, tá? Vou confirmar para entrar. Vou cancelar. Olha só a velocidade que chega o alerta para mim, galera. Cancelo, tá? Vou lá de novo. Cancelo, tá? Então, para mim, está vindo muito rápido. Olha só, que eu vou colocar em câmera lenta. Vou seguir ele mais uma vez aqui, ó. Tá? Vou acelerar agora, tá galera? Em direção a boate. Olha só. E sigo o amigo, tá? E aí, galera, eu confirmo o alerta. Confirmo o primeiro alerta. Tem que dar esse clarão. Espero uns dois ou três segundos. E confirmo este segundo alerta, tá? Que a sessão é para convidados. Ok? E aí, a gente já aparece no limbo. Exatamente. Tá, galera? É só apertar o triângulo, né? Quem for fazer no Xbox é o Y. Mas aí, no caso, o amigo, né? Para quem está no Xbox tem que sair do serviço antes dele clicar para entrar. Ok? Agora, eu vou chamar aqui, para adiantar o meu lado aqui, o meu centro de operações móvel. Ele vai aparecer aqui, ó. Próximo do local onde a gente costuma pegar os veículos. Tá? E vamos dar o PT no personagem. Ou seja, cancelando o CPF do personagem aí. E já estamos prontos para pegar quantos veículos a gente quiser, porque o glitch é massivo. Ok? Então, já dei um corte aqui. Já trouxe o meu centro de operações móvel para deixá-lo aqui mais posicionado. De forma que a gente possa pegar aqui sem nenhum problema. Tá ok? E agora, a gente solicita aquele veículo que está dentro do nosso caminhão. Então, pode ser pelo Motoclube. Ou pode também vir aqui, ó. Em Propriedades Móveis, Centro de Operações Móvel. E solicite o veículo que está lá dentro. Ok? No meu caso aqui, eu tenho uma Sanches Patrocínio. Mas pode ser uma Lege RH8. Um carro que vocês vão estar perdendo. Ok? Agora aqui, ó. O amigo vai sentar junto comigo. Vai apertar o Option ou Start. Vai ficar lá na tela do mapa. Eu me aproximo da bolinha. Vou colocar setinha da direita. E assim, o amigo vai ser expulso da moto. Agora, ele já pode sair lá do mapa. Ok? Vou afastar um pouco aqui a moto. Tá, galera? É... E aqui, a gente vem até a bolinha. Próximo da bolinha. Coloco setinha para baixo. No personagem do Franklin. Umas duas ou três vezes. E vou clicar para subir aqui, ó. Para entrar sozinho. Agora, eu aperto setinha para baixo. Analógico direito para cima. Solto os dois ao mesmo tempo. E vai dar o alerta. Se não vier o alerta, então vocês sigam qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Caímos no limbo. Suba no veículo ou entre no veículo. Tá? E já pegamos aqui o primeiro veículo. Fácil, galera. Simples. Dá para pegar um isse também. Se você precisar fazer uma grana. Tá, galera? Só digo que precisa ser isses com placas diferentes que o amigo for te passar. Ok? Para que não corra o risco do veículo ficar com valor bem abaixo. E o amigo não cair no limite diário. Tá bom? Então, olha só que o amigo já solicitou um segundo veículo. Porque vou mostrar que é massivo. Isso para quem não sabe, tá, galera? Tem muita gente que está chegando agora e não sabe. Mas para quem já sabe, então está tudo zero a zero. Ok? Através do motoclube eu vou solicitar mais um veículo que vou estar perdendo. Tem que estar dentro de qualquer garagem, tá, galera? Menos no motoclube. Só se for pegar uma moto. Mais uma vez. Eu coloco setinha da direita. Afasto aqui, ó, o veículo. Ok? Chego aqui novamente. Venho no Franklin umas duas ou três vezes. Subo na bolinha. Clico para entrar sozinho. E fazemos o processo da mesma forma que eu mostrei anteriormente. Caímos no limbo. Basta entrar no veículo. Tá, galera? E já há mais um veículo salvo. É meu. Dentro do meu caminhão. Ok? Continua funcionando. Mesmo depois dessa atualização de hoje. Espero que tenham gostado dessa dica. Tá, galera? Like no vídeo. Tá? E se vocês quiserem obter contas para PS4 todas upadas. Com máscara, crampos e tudo mais. Então o meu zap está abaixo do vídeo aí na descrição. Tá ok? Espero que tenham gostado. E tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, 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 tchau Tchau.